Turma do MG Motos, boa tarde né, aqui está a minha flecha de prata, essa daqui é a matriz da cidade de Carrancas Deixa eu dar um giro aqui na praça da matriz, olha que bacana Carrancas a gente associa com cara feia, cisuda, sobria, mal-humorada, isso é no dicionário Mas Carrancas no plural, aí sim, natureza, tranquilidade, mineridade, cachoeira Aqui nessa cidade tem muitas cachoeiras, é muito visitada por turistas do Rio, de São Paulo Muita gente da capital também Aqui em Carrancas foi palco de várias novelas da TV, da Rede Globo Exatamente por ter esse apego, aqui conhecido como Cidades das Águas Cidades das Cachoeiras Então assim, é sempre Carrancas Foi palco de algum cenário, de alguma novela na TV Bacana né, conhecendo Minas, eu vou me deparando com as culturas A cidade está, obviamente, um pouco vazia né, no detrimento da pandemia Graças a Deus estou chegando no final né, se todos se vacinarem, ontem eu tomei a minha segunda dose Deixa eu ver o que que é isso aqui Quarenta anos Não dá pra saber o que que tá ali lá, mas parece que é a matriz Aqui tá a minha flecha de prata E aqui estou eu Carrancas a 280 quilômetros de IDH Tá aqui ó Tá na estrada real Então o curioso aqui da cidade O nome da cidade, estava falando sobre Carrancas, plural, natureza, mineridade e tal Mas o fato real é o seguinte Nas montanhas aqui próximas Quando faziam prospecções na época de busca de ouro com algum potencial fértil Atraíram, isso atraia muitos bandeirantes aqui pra região E fizeram tantas escavações Aqui na serra Que deu o formato de duas grandes rochas Ficaram com o formato de feições de um rosto E quem via de longe Imaginava se via de fato Algumas caras cheias, etc Aí justifica-se o nome da cidade Carrancas Conheça Minas Atraíram I'm Tchau Atraíram Atraíram Tchau, tchau.